Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. Mano, Bangalese do Ragnar, mano. Na moral, 16 minutos, vai ser acelerado. 16 minutos, tá maluco. Ele tá de Tigreal. Jogando num aparelho assim maravilhoso. Olha isso, mano. Olha o aparelho que o Ragnar está jogando, mano. Olha quanto tempo o Ragnar demora pra sair da base. Ele buildou aqui a boa... Caralho, maluco. Oh, isso... A resolução disso tá muito ruim, velho. Nossa, Ragnar, Ragnar. Oh, na moral, Ragnar. Tu tem que comprar um celular novo, meu nobre. Tu tem que comprar um celular novo, meu nobre. Tá num volume legal, vai. Aí tá ali Zanzan, pegou o time de do buff, né? Viu que começaram pelo Red. E ajudou ali no início. Bom, jogou bem. Pegou o Force Blood. Ele pegou o Force Blood, mano. Muito bom. É muito bom o Ragnar. Aprendiz do... É o Rafael? Oh, Rafael. É, é. Você tá fazendo a loadjob pro Ragnar? Rafael. Que que é isso aqui? É porque eu saiba só tu consegue pegar kill de tigre real desse jeito, hein, meu nobre. Ai, ai, velho. Ele tá dando uma zanzada. É, ele resetou o buff. Essa jogada de resetar o buff, ela não é tão efetiva. Mas ainda bem que deu bom aqui, tá? Ele não morreu. Mas provável que ele... Falecia demais, ele morreu sim. Essa jogada de resetar o buff, hoje, ela é fraca, cara. Infelizmente, antes, o jungler, ele era muito importante. Ele era muito importante. E ai, se você tirasse um buff dele, geralmente ia ser bem... É, bem importante ali, né? Ele até ganhou um tempo ali no save, mas morreu. Não vale a pena. O ideal hoje é você ficar aqui na gold, né? Hoje em dia, o tanque que fica gankando a gold e focando a gold, geralmente tem muita vantagem, né? Salvo, meu caso, por exemplo, que eu jogo PT e a gente tem estratégias de jogar invadindo a jungle inimiga. Ai, o suporte do Rafa ali, por exemplo, na jungle é muito melhor, né? Mas hoje em dia, tá jogando ali de boa, é melhor ficar aqui com gold mesmo, né? Essa jogada aqui, ela já foi boa um dia. Ele voltou. O jogo tá bem empatado. Deu uma incomodada ali. O Mista jogou muito bem, mano. Mas a Odete jogou tão bem quanto, né? Ela acabou lutando muito bem ali. O time inimigo tá com um pouquinho de farm a mais. Tigreal sem vida, né? Meio arriscado, deveria ter do base. Mas ainda tem ultimate, mas não tem flash. Ó, beleza, bela ultimate. É muito risco, né? Ó, muito arriscado, cara. Muito arriscado essas jogadas. É aquilo, o ideal é conflipar o mínimo possível, né? E fazer jogadas que você vê que tem a maior probabilidade de dar certo. Mas assim, dá pra fazer play, sim, de Tigreal sem vida. Só é muito arriscado, né? Como eu disse. Tem uma Odete fazendo a... Por que tem uma Odete fazendo a... Galera, sem Jungle não há Objetivo, não há Turtle, tá bom? Não há Lorde. Sem Jungle não dá, cara. Sem Jungle você entrega a lei. O Ragnar tá fazendo Zone, tá certo. Jogou certo. Ah, não. Foi moleque de mar... Ah, não, tá sem ult. Desculpa. Tava sem ult. Tinha que dar culpa. O que ele tá fazendo aqui, ó. Vai liberar a ult agora, hein? E tem Flash. Aê! Fez o que manda o livro, né? Tanque aqui, ó. Nessa... Caralho, mano. Como é que ele não usou a ult ainda, né? Aqui, ó. Porra, olha... Olha isso aqui. Porra, Flash ult, mas ele tava sem ult. Ele tava sem ult. Era pra ele ter usado, né? Aí liberou a ult, ó. Fez aí como manda o livro. Playzinha muito boa. E o Wombo Combo conveio, né? Jogou muito, velho. Jogou muito. Gineverezinha fez um... Nossa, fez um Manic... Um... Gineverezinha fez um Triple e roubaram o Manic, velho. Ele tá voltando agora. O Ragnar nem foi na Gold, né? Ainda mais com a Mia. Cara, com a Mia, mano, é obrigação ficar full na Gold, né? É... Não tá errado até agora. Agora, caso... Né? Caso... A condição de vitória fosse o Jungle, cara. Infelizmente não é mais. Por mais que você tenha um farm muito grande aqui, ó. Na Ginevere. Olha o farm da Mia. 3 e 200. O time dela perdendo. Ela tá aí com um farm muito grande, cara. Muito grande. Não pode deixar isso acontecer. A Mia hoje, ela é o carry, né, cara? A Mia aí, ela é o carry. O Gold, ele... É muito importante. Né? E a Mia tá free farm, cara. Mas que o Saber... O Saber já não faz muita coisa. É uma porcaria o Saber, né? Ele já não faz muita coisa. A Mia hoje, assim... É como eu disse, né, cara? Salvo exceções aí, né? Olha lá. E ele desistiu de ir na Gold, de vir aqui na... É, matou a... Cara, olha só. Matou a Odete. Eu não faria essa jogada aqui, né? Eu não recomendaria fazer essa jogada. Tá? Ele desistiu de vir aqui na Mia. Pra mim, o gank na Mia, usar o recurso na Mia era infinitamente melhor do que na Odete. A Odete não tá valendo nem ouro mais, né? Ele voltou aqui na Odete e gastou. Gastou aqui o combo dele na Odete. E a ult do Tiger... Porra, 55 segundos é foda. Né? Eu gastaria esse recurso aqui na Mia. Mas... Pegou uma kill, né? Não veio com 200 e tantos de pinga. Beleza, deu o pick-offzinho ali do... No... No... No Edit. Cara, olha só, né? Talvez a rotação seja aí pro Ragnar, né? Porque assim... A gameplay do Ragnar é... Tenebrosa, cara. É tenebrosa. Qual é, Dust? Muta aí seu... Sua cal, pô. Tu tá desmutado. A gameplay do Ragnar é tenebrosa. Essa de Tigreal não tá tão ruim, não. Tá jogando bem. Até os seis minutos do jogo. Tá indo muito bem, velho. Tá jogando muito bem, mano. Tá, Gui me pegou aí. É, deu... Ó, ficou meio perdido aqui, hein? Ficou meio perdido aqui, ó. Ficou dando zone na Odete, aí depois empurrou a Ixia, né? Tipo assim, olha o posicionamento do time, né? O Veil e o Bruno full exposto. O Minster aqui atrás. A Guinevere fez a boa, né? A Guinevere fez a boa, ó. E aí o Tonu nada. Ainda bem que essa Guinevere jogou pra caramba, mano. Porque a posição ali era bem ruim. E a Mia, né, mano? Olha essa Mia aqui, ó. 4.500 de farm, mano. A Mia conseguiu manter um farm legal ali. Só que agora já era, né? Com esse farm aqui, já era. O Bruno tá participando do jogo. A Guinevere já tá muito forte. Já era aqui. Se matou pra Mia, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. Se matou completamente pra... Ah, também a vida que tu foi, né, mano? Olha isso aqui, cara. Pelo... Pelo amor de Deus. Que que é isso, cara? Olha isso aqui, velho. Óbvio que a Mia ia te matar ainda. Tu gastou um flash, mano. Muito ruim, mano. Pra Mia te matar, bater pra frente e dar um double kill. E a Mia vai se matar, né? Pelo visto, a Guinevere. Meu Deus, eu não sei quem é pior. Sinceramente, essa Mia... Ou o Ragnar. A Guinevere jogou muito, hein? Essa Guinevere aí carregou a partida. Beleza. Boa play. Ah, o combo infinito do Tigreal. É por isso que se bane Tigreal. Tá bom, galera? É por isso que se bane Tigreal, né? Ele tem um combo que dura muito tempo, velho. Tem pra amanhã e depois já, Yamura. Infelizmente, meu nobre. Falta sábado, né? Juntos nós somos como a Ordem da Luz. Nós lutaremos até o fim. Seu time destruiu uma torre. Todas as glórias... E a Mia, mano. Nossa, a Mia é com um jogo nojento, né? Não saindo da lane. Ele tá caçando a Mia, velho. Qual é, cara? Ele tá caçando a Mia, velho. Aqui. A Mia veio pra baixo e ele tá caçando... Qual é, cara? E a Mia vai lá e vai matar o Bruno. A Mia entrou na mente dele, velho. Cara, e ela conseguiu dar recal, mano. Ela conseguiu dar recal, cara. É... Debrado, velho. É, o mais instintivo é achar que ela vai subir mesmo, né? Nossa, a Mia cacetando dano, mano. Tá maluco, velho. Ih, morreu pra passiva! Meu Deus. F. F. Peraí, galera. Vamos lá. Ó, a movimentação aqui tá certa, né? Tem uma... Tem uma galera aqui. Vai lá pra play, né? Só que tá sem follow-up. Tá sem follow-up. Tá de flash ult. Aí eles recuaram. Tá bom. Mia com 8k de farm, velho. Nossa, mano! Não acredito. Mano. Alô, Carlo Ancelotti. Contrata essa Mia pro real. Mano. Mano. Absolutely cinema, ó. Absolutely cinema. Mano. Simplesmente... Simplesmente Mia Ronaldinho. Ficou perdidinho de novo. Ficou perdidinho de novo. Simplesmente Mia Ronaldinho. Inacreditável. E ela matou o Mincita. Maluco. Maluco. Essa Mia. Maluco. Essa Mia é absurda, mano. Olha. Olha. Maluco. Essa Mia, mano. É um grão de esperança num mar de escuridão, trevas e inferno, mano. Ela tem um Saber 4 barra 10, mano. Tem um Saber no time dela. Tá com 5k de farm, mano. O Saber tá com menos farm que o Ragna, que é o tanque. E mesmo assim, mano. Essa Mia tá sobrevivendo nessa partida. Mano. Essa Mia, mano. Essa Mia, mano. É um absurdo. Caralho, mano. Ragnar não fez uma defesa mágica. Bem lembrado. O Ragnar não fez defesa mágica. Olha o dano que a Odete dá nele, né? Odete. Ele acabou morrendo. Cara, tinha que ter focado a Mia. Infelizmente. O maior problema dessa partida foi o foco na Mia. A Mia aqui, ó. Ela tá sendo jungler, ó. O Saber tá base. O Saber tá base. A Mia é o jungler. Ela é o carry. Ela é o mid. Ela é tudo. A Mia é tudo, cara. Cara, que doideira. Ele deu flash morto? É, né? Gastou recurso. Essa Mia tem um jogo e um sonho. Ela tem um sonho. Que é levar a estrela pra casa. Ligou ali a a a máscara, o homem e foi atrás da Mia, ó. E a Mia, como sempre é o Dibras. Beleza, conseguiu pegar a Mia. Faltou o follow-up. F. 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 Faltou o follow-up. Cara, olha só. Vamos lá, vamos lá. Tá? O erro mais imbecil possível do ServeBR. Mais imbecil possível do ServeBR. Não tô falando do Ragna, tá? Estou falando do do time inteiro. Cara, tá vindo Lorde. Você não briga nunca. Tá bom? O foco é limpar o Lorde e cancelar os Super Minions. Certo? Os Super Minions do M.E. Eles estão muito fortes. Tanto os Super Minions do Lorde quanto os Super Minions da T3. O da T3 é melhor do que o do Lorde. Os dois juntos, então. Então, você cancela o máximo mais rápido possível os Super Minions, velho. Tá? Então, o foco tem que ser limpar as lanes, né? Limpar aqui as lanes, todas as três lanes. E o Lorde de preferência pra não spawnar mais Super Minions, cara. E aí, seu time tá aqui brigando. Olha o Veil, mano. O Veil brigando aqui, ó. Tá ligado? O Veil morreu. O Bruno morreu, mano. O Minstah tá fazendo certo, ó. O Minstah Ah, não. O Minstah tá lá na puta que os caras vão e xingam o Minstah. O Minstah tá limpando a lane, mano. Tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. E aí é que toma virada. E aí é que toma virada. Tá ligado? Agora o Minstah voltou pra defender só que, mano, já morreu três pessoas, velho. Olha a base aqui sendo dilacerada, né? O early game e é foda, cara. É foda, mano. O Bangas ele é duro, mano. O Bangas ele é duro. A Guinevere tá com 17 kills, mano. 17 barra 4 barra 5, mano. Tá ligado? E eles estão prestes a perder esse jogo. Não perderam ainda porque o jogo tem 15 minutos. O Bangas é duro, mano. O late game é o que importa. A Mia vai levar a estrela pra casa, cara. 10k de farm, mano. Porque o late game é o que importa, mano. Porque o late game é o que importa. A Guine com 17 kills perdendo. Não pode errar. Não pode errar, cara. Não pode errar. O Bangas ele é duro. O que o Bangas dá, o Bangas tira. O que o Bangas dá, o Bangas tira. O foco do Ragn aqui tá errado, né, cara. Você, mano, você vê a Mia você vai nela ela é a única jogando, cara. Tu abre aqui o placar do jogo o Ragn tava morto. Tu abre o placar do jogo a Mia é a única jogando. Ela é a única que tem cadeia ela é a única que tem farm. Você vai pra cima dela e esquece o resto, cara. Ó, tu combo aqui, ó. Demorou muito pra ir na Mia. E ela quase deu GG e olha o Nexus. O que o Bangas dá, o Bangas tira e devolve depois, né. Porque, porra... Os caras... Caralho, pra que isso aqui? Ragnar! Por que que tu tá meia hora batendo nos Minos, velho? Meu Deus, cara! Pra que isso aqui, velho? Tanque! Não limpa lane, velho! Tanque não limpa lane! Só se tu for um Kufra em emergências, velho! Abre a moita! Faz bait! Espera! Pega a visão, mano! Pega a visão dos caras! Não vai limpar Minion, não! Pra que tu... Olha esse! Tá dando ataque básico nos Minions, velho! É o legado mais precioso de um grande guerreiro! Nossa fé ilumina... Não! Ataque básico! Ataque básico no Minion, não! Não! Ó, tinha todo mundo vivo! Ele teve que voltar à base! Já era pra ele ter voltado à base antes! Ele tem que tá aqui, ó! Fazendo zone! Olha o Lorde, ó! Olha o Lorde, cara! Tem que ficar aqui! E a Ginevere é maluca, né? A Ginevere tá com o foda-se! Porque olha isso aqui! Ela vai se matar? Se matou! Meu Deus! Meu Deus, mano! Cara! Ragnar! Você jogou uma partida... Horrível, cara! Tu amassou o early game! Pra vocês perderem de bobeira! Meu Deus, mano! Meu Deus, cara! Que merda! Pior que nem foi culpa sua especificamente! Nossa! O CB pegou o... O Bruno! Pior que esse cara tem o nick de Saber, né? E ele é muito ruim de Saber, por sinal! Que partida ruim, cara! Essas sequências de erros idiotas do time é extremamente estressante, velho! E a Mia tá lá, ó! Fazendo dela! Fazendo a gameplay dela! O Tigreal foi lá defender! A Mia mata, hein! Pior que a Mia mata, hein! Se bem que, ó! Ó! A armadura de lâmina... Mostrando pra que... Meu Deus! Meu Deus! Essa Mia é muito boa, na moral, mano! Essa Mia dibrou de novo! Essa Mia dibrou de novo, Ragnar! Ó, na moral! Essa Mia, ó! Ó, ó! Noção de jogo absurda! Por que que minha câmera tá lagada? Deixa eu ver por que que minha câmera tá lagada aqui! Tá com o bagulho... Essa Mia, mano! Deu o Lorde pro time dela, mano! Essa Mia deu o Lorde pro time dela com um Dibre incrível! E levou o Ragnar! E levou o Ragnar! Tá ligado? Ó! Essa Mia braba, tá? Essa Mia era boa! Essa Mia era boa! Essa Mia era boa! Total mérito dela! Ela é muito boa, mano! Ela jogou sozinha, cara! Ela jogou sozinha, mano! Não importa! O quão ruim é o time contra? Jogar sozinha é muito bizarro, mano! Ela jogou sozinha, velho! E aí é o que eu falei, né? Super Minions! Olha como Super Minions são difíceis de limpar, mano! Olha como Super Minions são difíceis de limpar! Isso aqui é Super Minions de T3 e Super Minions do Lorde! Tá muito... É muito difícil de limpar! Muito difícil de limpar, cara! Olha isso, velho! Não limpa! Não limpa, ó! Olha... Olha esses Minions! O quão poderosos eles são! Beleza! Mas acabou morrendo! É, não tem defesa... É, tinha só Radiante! E os Minions já acabou! É os Minions! Como eu disse, galera! Lá no canal principal, tá? Tem o vídeo dos objetivos! Tá aí, ó! Tá? Os Super Minions hoje estão muito quebrados, velho! Aumentou a vida deles! Tá muito difícil de limpar! Detalhe que não tem Clear, né? Detalhe que não tem Clear no time dele! Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o... O Take do... Das Builds... É, não vou pegar! Aqui, ó! Guinea! Guinea não tem Clear! Veio! Veio não tem nada, né? Tem dano, não tem Clear! Tem porra nenhuma! Tá ligado? Mista! Bruno! Bruno não tem dano em área! Dano individual! Esse time aqui não tem! Não tem Clear, velho! A Mia Bia bate em área! Tá ligado? É, ela é a única também! Aqui, ó! O Death, é! O Death tem Clear também, não! Tem mais do que o Veio! Tem mais do que o Veio! Né? Então, os Super Minions são muito fortes! E, mano! Ó! Essa... F pra essa Guinea, né, mano? Carra... Tipo, jogando um absurdo! O Ragnar também jogou bem, velho! Tipo assim... Dentro do contexto, né? Convenhamos! É que o Ragnar aqui, ó! Ó! Aqui o terror do Ragnar, ó! Ó! Olha o terror do Ragnar! Miazinha! Entrou na cabeça dele três vezes! Debrou três vezes, hein? Debrou três vezes! Tá ligado? Então, não tem como! Super Minions é muito forte! Tem que focar! Hoje em dia, o Super Minions é o melhor objetivo do jogo! Ter três aí! Tem que ser focada! Tá ligado? Então... GG, velho! Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One! Então, esquece de dar like nesse vídeo! E de se inscrever! E, é claro, me seguir em todas as redes sociais! Todos os links estão na descrição! E, é claro, me seguir em todas as redes sociais! E, é claro, me seguir em todas as redes sociais! Obrigado.